Olá, olá, olá todos os nossos leitores da internet e das redes sociais aqui da Gazeta do Cerrado. Boa noite! Segundona, começando aqui a segundona do jeito que a gente gosta, falando de quê? De política, um assunto que movimenta o Tocantins. Nós estamos hoje, vamos daqui a pouquinho, daqui a mais uns minutinhos, chamar mais um entrevistado da nossa série de lives 2022 à vista. Essa série, ela surgiu, pessoal, como a sugestão dos próprios leitores, os próprios leitores de política que sugeriram que eu tivesse esse bate-papo e essa conversa com os presidentes dos principais partidos do Tocantins. Chega pra cá, chega pra cá, já mandando um alô pra Verônica Tavares, professora Verônica lá de Natividade. Beijo, Verônica, nossa professora assídua. Beijo a todos vocês que estão chegando por aí. Vamos chegando, chegando. Entrei antes pra gente ir conversando, né? Nós vamos começar com o deputado federal do PL, Vicentinho Júnior. Ele é presidente do partido do PL aqui no Tocantins. O PL que é o antigo PR, gente, né? Agora se transformou em PL, mudou o nome. O PL não tem deputado estadual, não tem deputado estadual, mas ele tem o deputado federal, Vicentinho Júnior, que vai falar pra gente aí dos planos. O Juan tá dando boa noite, vamos que vamos. Um abraço pro secretário Carlos Braga, meu amigo Carlos Braga tá por aqui entrando, gente. A Glaura também do VAI tá entrando. Oi, Glaura, tudo bem? Seja bem-vinda. Cheguem pra cá, gente. A nossa intenção é fazer uma live que fique gravada tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Então essa live vai ficar gravada porque a intenção não é ter muita, gente, não é ter número. É ter um bate-papo legal que fique gravado pra que as pessoas vejam quando elas quiserem ver, né? Então é isso. Boa noite pra vocês. A Naides mandando oi. Oi, Naides, tudo bem? Como você tá? Gente, chega pra cá, chega pra cá. Eu tenho duas perguntas já pro deputado Vicentinho. Sem mais delongas, já vou chamar ele. Acho que ele já tá por aqui. Vamos começando. Bora bater papo. É isso aí. Vambora, vambora. Muito obrigada pela audiência de vocês. Acho que o deputado já tá por aqui. Deixa eu achar ele aqui. Deputado, inclusive, que é bem... Ele é bem ativo nas redes sociais. Mas ele tem um... É bem ativo nas redes. Ele tá sempre colocando a atuação dele aqui. Quem não acompanha ele ainda, vale a pena seguir pra saber o que ele anda fazendo, as defesas dele aí com relação ao Tocantins, né? Deputado federal Vicentinho Júnior do PL. Uma curiosidade do Vicentinho. O Vicentinho, ele já... Quando ele foi eleito, ele foi eleito... Ele foi considerado um dos mais novos, um dos deputados federais mais novos, né? Quando ele foi eleito a primeira vez. Então, é um deputado jovem que já tem uma trajetória importante no Tocantins, que hoje tem sido a principal voz da oposição no estado do Tocantins. A gente tem que dizer isso, né? Fazendo vários embaços, levantando várias questões. Já tô chamando... Já tô chamando aqui o deputado, que eu não tô conseguindo ver se ele já tá aqui. Deputado, se estiver por aí, já me chama. A Verônica tá dizendo que não conhece o trabalho do deputado e já vai seguir ele. Isso. E aí tem alguém... O Jardel tá falando. Bolsolão. Jardel, deixa a gente começar a live. A gente vai conversar sobre isso com o deputado também. Só um minutinho. O deputado não tá conseguindo entrar. Não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Tá dando aqui que você não tá conseguindo entrar, deputado. Vamos ver aqui. Vou convidá-lo novamente. Chega pra cá, gente. Vai chegando, vai chegando. Vocês pediram live política e a gente tá aqui pra conversar, né? Uma conversa saudável, um bate-papo tranquilo e direto, com foco em entender aí quais são os planos e o que pensa o PL para as eleições do próximo ano. Deputado, se você estiver por aí, já me manda o convite porque eu tô te convidando aqui. Não tô conseguindo te convidar aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês, gente. Muito obrigada mesmo. É muito importante. As eleições de 2022, elas serão muito importantes pro Tocantins, gente. Não é por nada, não é por uma coisa someramente política, não. O próximo governador ou governadora vai ter um desafio muito grande no pós-pandemia. Se com a pandemia já foi difícil, imagina pegar um Estado novo como o Tocantins, um Estado com tantas demandas, com tantas coisas, e conseguir fomentando todas as áreas, conseguir fomentar tudo isso. Não é fácil. Então, a eleição de 2022, tá dando que o deputado não está conseguindo participar. Não sei por quê. Deputado, você tá pelo celular? Deputado, tá tentando entrar aqui, não tá conseguindo. Deputado, você tá por aí, tá pelo celular? Sei que o deputado já tá aqui, tá tentando entrar aqui, enquanto ele não... Ele tá dizendo, não estou conseguindo mandar a solicitação. Ó, deputado, vou mandar pra você. Acabei de mandar, ó. Isso, acabei de mandar. Acabei de mandar a solicitação. Estou aguardando que o deputado... Aê, acabou de entrar. Isso, deu certo, deputado. Isso. Boa noite, meu amigo. E aí, como é que você tá? Tudo bom? Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo sobre as eleições de 2022. Você é o quarto presidente de partido que tá aqui nessa live. O pessoal tá chegando. Vem chegando, gente. Vem, 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 vem. Uma sugestão dos próprios leitores da Gazeta, deputado. A gente conversar com os presidentes de partidos, né? Pra entender como é que eles estão pensando esse cenário pra 2022. Eu tava falando aqui, antes de você entrar, deputado, que quando você foi eleito, em 2014, não é isso? Você foi eleito a primeira vez? Em 2014. Tô tentando só ajustar aqui, mas você foi eleito... Acabei de chegar aqui na Zil. Isso, não. Não, tranquilo. Cheguei às pressas aqui do Capão de ajustar aqui. Não é para ir, não. Não, tranquilo. Enquanto você tá... Eu não vou dizendo. Então, o deputado, quando foi eleito, lá em 2014, ele foi eleito como um dos mais jovens. Era o mais jovem do Tocantins e um dos mais jovens do país também. E ele, quando ele foi eleito, ele foi muito assim, com aquele estigma por parte de algumas pessoas, porque ele era filho do então senador Vicentinho Alves. Acompanhou ele, na verdade, desde que criança nas atividades políticas. Conheci ele assim. E ficou aquele estigma. Filho de deputado. Daí ele chegou lá, lá no Congresso, né? Caminhou com as próprias pernas, construiu a sua liderança no Estado. Hoje tem várias bandeiras consolidadas aí. Preside o PL aqui no Tocantins. E é com ele que a gente vai falar agora. Vicentinho, seja muito bem-vindo. Muito, muito, muito. Mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aqui, gente. Não tô conseguindo ver os comentários. Ó, o Pindorama Sem Censura tá mandando boa noite. Boa noite, Pindorama. Boa noite, boa noite. Ótima iniciativa. Ouvir os presidentes de partidos do Tocantins. Obrigada, Diego. O Diego também foi um dos que sugeriu essa live. Vamos começar, então, deputado, falando o seguinte. O PL hoje não tem nenhum deputado estadual, né? Hoje tem um deputado estadual de mandato, que é o deputado Fabião Gomes. O deputado Fabião, é verdade. Tem um deputado Fabião, mas ele... Por uma organização partidária, Maria José, onde a gente vai, nesse primeiro momento, respeitar o atual cenário da legislação eleitoral. E a gente tá numa ideia de... O PL, a gente vem nessa onda, já desde a eleição passada, de renovação de novos nomes, de permitir a possibilidade que novos nomes, mulheres, representantes classistas, que possam surgir na política do Estado, a gente vai pra uma estratégia de lançar, em 2022, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados Federais, nomes novos. Na Assembleia, inclusive, adotaremos a estratégia de lançar uma chapa de candidatos sem mandatos, pra que possa viabilizar essa oxigenação um pouco maior na Assembleia Legislativa. Então, o deputado Fabião já acertou com o partido uma possível saída, isso que você tá querendo dizer? Já foi comunicado dessa estratégia do partido, por mim, inclusive, e pedi a ele compreensão. É uma organização partidária, então, o partido precisa se oxigenar no Estado Tocantins como um todo. É, é. Eu entendi, ok. E federal, você tá lá como deputado federal, tem uma atuação de muito destaque, aqui no Tocantins, estudar com as bandeiras definidas. E tem uns dois meses, mais ou menos, que você lançou um movimento chamado Reaja Tocantins. Reaja Tocantins. Reaja. Deputado, o que é esse movimento Reaja Tocantins? Ele é pra eleição de 2022, mas ele quer o quê? Explica pra gente. Quem tiver dúvida, pessoal, já vai mandando, que o deputado já responde. Maju, primeiro, o PL, eu nunca tive nele... Estou presidente do partido hoje, como estou deputado federal pelo Estado Tocantins. Vi agora há pouco a sua síntese com relação ao nosso começo de história na política. É com muita alegria que eu digo sempre que tomo posse das obrigações e das missões a qual eu vim aqui como deputado federal e hoje como presidente do partido. Mas não tomo posse do mandato como sendo de minha propriedade, muito menos do partido. O PL vai para um movimento de renovação. E a renovação hoje, a meu ver, depois de percorrer, graças a Deus, o som parlamentar que tem o prazer de andar aos quatro cantos do nosso Estado, nos seus rincões, nas suas vilas, nas suas comunidades quilombolas, nas suas aldeias. Sou tocantinense e conheço o Tocantins, graças a Deus, e por disciplina de mandato. E, dito isso, o PL será um partido de casa, de portas abertas. A todo aquele e aquela cidadão tocantinense que hoje se encontra indignado pelo momento que vivemos de uma pandemia que veio aí para colocar face a algumas ingestões que se cometem. Já se cometia, mas que agora foi mais enfatizada em um ano e quatro meses de pandemia. E nós lançamos o Reage Tocantins, porque nas minhas caminhadas pelo Estado... Não só de oposição ao atual governador, mas de discutir as ações e as atitudes e condutas dele. Quantas vezes não lhe mando questionamentos por que daquilo? Aí, em Palmas, agora se criou a Sexta-feira da Maldade, onde toda sexta-feira o governo do Estado Tocantins prepara durante a semana as suas dispensas de licitações e solta na sexta-feira para ver se no sábado e domingo a coisa, a poeira abaixa e na segunda-feira a coisa acontece como se não tivesse acontecido. Então, como eu, tem muitos tocantinenses que estão vendo essas atitudes do atual governo e que se fazem indignados, uns nos movimentos das redes sociais, outros nos movimentos através das comunicações da imprensa, a qual você, inclusive, faz parte, e outros que querem aguardar o momento eleitoral para discutir a realidade lá do Bico, onde muitas famílias sofrem com relação à ausência do Estado na parte da saúde. Lá na região de Gurupi, onde, outrora, o governador foi lá lançar 25 leitos de UTI e que vocês da imprensa, por sinal, comunicaram e que lá onde o gurupiense vai lá e a região sul vai adentro e não encontram um único lei de UTI em funcionamento no atual jornal de Gurupi. E assim vai. Vai na minha Porto Nacional, onde o atual governador só foi lá tomar de porto escolas, foi tomar de porto investimentos, foi bloquear a ponte e vem machucando o portoense há muito tempo. Agora, por sinal, depois de gestão, nossa, viu o governo federal que vem surgir as primeiras 10 UTIs de porto. Então, esse movimento dos indignados, ele nos fez criar o Reagem Tocantins. Um canal de comunicação onde todo tocantinense indignado com o cenário político que estamos vivendo, com a atual gestão do governador Mauro Carles, possa ali encontrar um canal de conversação, um canal de diálogo, onde sugestões e reclamações surgem a todo momento para que, no nosso mandato como deputado federal, a gente possa fazer disso gestão de mandato, e assim temos feito, graças a Deus, e fazer disso um plano de governo a ser apresentado quem vai aí, em 2022, disputar as suas eleições ao governo do Estado, ao Senado Federal e que queira, por parte do Partido Liberal, o deputado federal Vicentinho Júnior, dos filiados, dos colaboradores do Partido Liberal, uma contribuição e uma colaboração a esse plano de governo que o Tocantins tanto precisa, merece e aguarda, porque não dá mais para ser tocado o Estado como está sendo tocado, o mesmo do mesmo. seja na roda de conversa do bate-papo da intimidade, na roda de conversa de política, você ouve o mesmo clamor, já deu, não dá mais para continuar a tocar a coisa como está sendo tocado. Então, o Reagio Tocantins vem com esse sentimento de dar voz e vez aos indignados pelo Estado, e isso não são poucos, e esses são muitos que aguardam um momento apropriado e oportuno para poder fazer de um recado indignação um movimento cívico em prol do nosso Estado. Então, eu me faço parte e me esforço para estar dentro dele. Entendi, deputado. Eu vou até cortar aqui as minhas perguntas, porque tem muita gente perguntando, pessoal, eu vou então aqui nas perguntas de vocês, tem muita pergunta? Sinal que é lá em Tocantins Bote. É, vamos lá. O Jardel está dizendo renovação, o Santana de Nova Olinda está aqui, o Petros está perguntando, deputado, você é contra ou a favor da reforma administrativa? O Santana da Água Branca pergunta, deputado, você é a favor da reforma eleitoral como com o tal distrital, deve ser distritão que ele quis colocar? E uma última aqui para você não ficar com muita pergunta, é assim, o deputado Ricardo Izar está aqui na live e ele está olhando boa noite, boa noite, um dos líderes mais combativos, um dos líderes mais combativos e competentes da Câmara dos Deputados. Obrigada, deputado Ricardo, pela sua participação aqui na live e tem o Jair que está perguntando, deputado, o senhor tem previsão de conclusão do asfalto de Silvanópolis da Pindorama? Então, é reforma administrativa, reforma eleitoral e a previsão de conclusão de asfalto de Silvanópolis da Pindorama. Pessoal, depois eu passo as outras que você quer muita pergunta ao mesmo tempo. Obrigada pela participação de vocês. Eu sou a favor, não sei quem foi que perguntou, porque foram tantas perguntas aqui que fui anotando, mas com relação à forma administrativa, eu sou a favor de qualquer que seja a mudança do cenário que seja para melhor. Não podemos ter um Brasil de hoje com as mesmas regras de um Brasil de outrora, 50, 40 anos atrás, onde o Estado, enquanto instituição, o Estado, enquanto tamanho, cresceu. E há, sim, a necessidade de nós modernizarmos, até porque, com tantos impactos que vêm sendo causados, prova disso está agora, de essa pandemia que ninguém aguardava, mas, em função dela, auxílios emergenciais, auxílio aos municípios, auxílio aos Estados para se combater, e tudo isso é impacto orçamentário e impacto financeiro. E o caixa, no final das contas, é um caixa só. Então, a reforma administrativa, ela é necessária de maneira a resguardar direitos, mas modernizar a relação. Nessa linha, eu sou, sim, a favor de que seja discutida ouvindo os dois lados da discussão para que se busque esse cenário que seja benéfico ao país que vivemos em um momento tão delicado. Veja bem, Maria do Jesus, nós estamos em, agora são dia 10 de maio de 2021, ainda estamos aguardando a publicação de uma peça de um decreto orçamentário para que o ano de 2021 comece a ter um orçamento próprio do ano, há cinco meses de um ano de 2021. Então, tudo isso é um desarranjo em função de várias questões orçamentárias que aqui não culpo, deixo isso bem claro, que aqui não culpo o servidor público, mas ele faz parte de uma engrenagem que tem que ser discutida, modernizada, para que o Brasil não pare e continue a andar e a servir 200 milhões de brasileiros. O Estado está aí para nos servir enquanto uma nação por inteiro e não por parte dela. Então, e a isso me coloco, como servidor público, em função de um cargo eletivo, a discussão de que se corte na carne de todos nós, para que, ao final, com o que eu falei, o Brasil não padeça. Com relação à reforma eleitoral, nós vemos agora um cenário em 2020 aos municípios do Tocantins do Brasil, onde se mostrou a necessidade de ser melhorada esse cenário. A dificuldade, você, eu sei que é um ativista da causa da mulher e o empoderamento da mulher brasileira, aliás, respeito muito você enquanto pessoa, uma amiga muito querida, uma jornalista, mas um ativista de direitos, direitos da comunidade negra, da mulher, que aqui eu falo, você tem meu respeito, você sabe muito bem disso, Maria. E vejo que houve, por excesso de obrigações, criou-se dificuldade, até mesmo as próprias mulheres discutirem cargos eletivos. Nós discutimos isso com você, outrora, a dificuldade que foi buscar mulheres que quisessem ter a condição de discutir a realidade da sua comunidade. Então, há sim a necessidade da reforma eleitoral vir para corrigir alguns excessos para que não se afungente, que não acanhe aquele pequeno, aquele representante classista, aquele cidadão que não tem um poder aquisitivo pessoal e que depende, sim, de um financiamento vindo de um partido ou de uma outra fonte que não seja a sua própria, porque do jeito que está, se você não tiver condição financeira, você não vai conseguir buscar um mandato eletivo. Então, há necessidade sim, e o Congresso Nacional criou a comissão especial para discutir essa reforma política onde, se não se engano, o deputado Tibé do Avante é o presidente dela e que logo vai trazer algum relatório, alguma matéria com relação a esse assunto. Com relação a qual que é a próxima pergunta que foram tantas que eu me perdi aqui. Agora, a outra é de Pindorama. Ele está perguntando. Deputado, o senhor tem a previsão de conclusão de assalto de Silvanópolis da Pindorama? Ou é o Jair? Jair, a gente vai também fazer essa... Essa pergunta... É uma estrada estadual, não é? Uma estrada estadual. Uma estrada estadual. Para ajeto também amanhã. A gente vai fazer uma matéria sobre isso e responder. É uma gestão única e exclusiva do governo do Estado do Tocantins. Governo, esse mês de maio, tentou enganar a população através, inclusive, levando uma falsa notícia à imprensa do Estado que replicou ao Tocantinense, onde dizia que vinha aqui a Brasília solicitado em Estaciso que agilizasse a federalização do BR-010. Ora, você, Maria José, inclusive, foi uma contribuinte desse debate em 2019, 2018, onde mandava os ofícios, os despachos de governo federal, outrora Dilma Rousseff, outrora Michel Temer, em 2019, Jair Mises Bolsonaro, onde, desde dezembro de 2019, encontras na mesa o governador Mauro Calés, o ofício que só precisa ele assinar para autorizar passar o patrimônio do Estado do Tocantins para o governo federal. A senhora, inclusive, questionou a JEP no momento lá quando a SINI foi demandada. E esse é o governo, esse é o governo que diz que tem dificuldade de fazer as manutenções das rodovias, mas que eu só vejo fazer asfalto onde o atual governador tem propriedade rural. Vá no município de Dueré, vá no trevo da Praia do Croá, vá na região de Jalapã, onde ele é hoje um dos maiores produtores rurais daquela região, e eu só vejo acontecer asfalto hoje no Tocantins onde o atual governador Mauro Calés possui propriedade rural. Infelizmente, um Pindorama em Silvanópolis ele não tem, então ele não dá devida atenção que tem lá pais, mães de família que precisam trafegar naquela região para buscar uma saúde em Porto Nacional, em Palmas, um consumismo nesses mesmos municípios, um dia a dia e que precisa por ali trafegar com segurança. E ele, infelizmente, não deu atenção merecida nem a Pindorama, nem a Silvanópolis e nem essa região sudeste que todo santo dia, como aqui falei, para buscar um consumismo, para buscar um dia a dia na capital, passa por essa região. infelizmente, tem uma estrada esburacada, insegura, perigosa e que diariamente tem causado inúmeros acidentes aí relatados pelos seus usuários. Então, a necessidade do atual governador dar uma atenção maior para outros municípios que ele não tem propriedade rural. O Tocantins é grande, são 139 municípios e que tem orçamento. Tanto tem que o atual governador, o atual governo, que nos comunicou em outro momento oportuno que se gastava 14 milhões de reais para fazer manutenções dos trechos aonde o governo federal quer federalizar para virar do IR-010. Ele preferiu continuar a gastar ou a não gastar porque não se fez o investimento, mas não passar ao governo federal ainda lá em dezembro de 2019 e pegar esse mesmo 14 milhões dito pela JETO em momento passado e aplicar em outras rodovias. Então, isso deixa clara a completa falta de planejamento e gestão para que com pouco se faça muito as rodovias do Estado Tocantins, o Estado promissor que faz parte de uma topiba que se tornou por questões mais do setor do agro do que do próprio governador de Estado, um Estado que se firma como celeiro do nosso Brasil hoje, produzindo grãos de todas as espécies para alimentar as mesas dos brasileiros e do mundo. Então, vejo muitas reclamações de parte da ProSoja, inclusive, com relação à tensão que o atual governo tem dado a essas pautas aí. Ok, deputado. Tem mais? Gente, agora eu vou fazer para as minhas perguntas e depois eu volto para as de vocês. Vamos aos comentários. Jardel está dizendo Prometeu estadualizar o Estado de Tocantinópolis até hoje. Colinas. A Verônica está dizendo Deputado, as estradas dos nossos Estados estão a calamidade também. A Verônica Fontoura, eu acho que ela está falando de um outro Estado, se eu não me engano. Acho que ela falou aqui anteriormente. E o Indorama sem censura está dizendo Polícia para a Pindorama. E o Diego agora chegou na pergunta que eu quero fazer. Vamos falar de política agora. Deputado, como o Partido Liberal vê o cenário político em 2022? Quais os nomes que o senhor vê? Os nomes prováveis candidatos ao governador e ao Senado? Era isso que eu ia te perguntar, deputado? Tem muita gente participando aqui, porque eu leio o restante. Muita gente, muita gente. Maju, eu não deixo aqui muito claro a quem aqui nos acompanha nessa live, a quem acompanha o seu trabalho, porque por diversas vezes você noticiou posicionamentos nossos e é quem me acompanha no nosso mandato como deputado federal. Eu discordo veementemente do plano de governo apresentado em 2018 pelo atual governador e seu vice-governador e que não colocou-se em prática, a não ser em peças publicitárias, do Estado Tocantino. Então, tocantinense, não há de encontrar o Partido Liberal, do deputado federal Vicentino Júnior, como um gano das ações do Palácio Araguaia, hoje ocupado pelo atual governador Mauro Carlese e pelo seu vice, Wanderlei Barbosa. Eu acredito como tocantinense, você bem colocou mais cedo, eu discuto política de Tocantins desde menino. A política do meu Estado desde a sua criação a ser discutida em Porto Nacional da minha cidade e depois da concepção da capital Palmas e do seu crescimento econômico, do seu crescimento político, eu me interesso pelo dia a dia do Tocantins. E dito isso, eu ainda quero crer que tem bons nomes, como está aí o senador Eduardo Gomes, como está aí o deputado, o ex-prefeito de Araguaína, desculpa, o ex-prefeito Ronaldo Dimas, tem a senadora Cátia Abreu, agora vi há poucos dias aí noticiado o ex-deputado federal e ex-prefeito de Porto Nacional Paulo Mourão, então tem o ex-prefeito Laurens Moreira de Burupi, que deu um show de gestão ali em Burupi, então são líderes que querem discutir o Estado enquanto candidatos a governo do Estado, o que eu peço a todos eles é que conversem, porque eu sinto neles o mesmo sentimento de mudar a realidade do Estado ao bem do Tocantinense, então eu, como fé que tenho de Romero e do meu senhor do Banfim, como fé que tenho como Tocantinense que vive o Estado, eu ainda quero ver esses bons nomes se unirem em uma causa só chamada Tocantins, porque a esses aí eu consigo ver a possibilidade, porque quando eu olho o que foi Paulo Mourão em prefeito em Porto Nacional, como foi Laurens Moreira prefeito em Burupi, como foi Dimas prefeito em Araguaína, como vem sendo a gestão Brasília feita pelo senador Eduardo Gomes, eu reanimo em fé, reanimo entusiasmo de que o Tocantins tem jeito, só basta os bons conversarem e se entenderem para que o Tocantinense possa parar de sofrer um pouco. Certo, o senhor citou vários nomes e citou o Eduardo Gomes, Eduardo Gomes hoje é líder no Congresso, está com uma projeção cortou a ligação, desculpa. Deputado, o senhor citou vários nomes dentro deles, um dos nomes que tem sido uma incógnita para ser a questão do governo, que é o senador Eduardo Gomes, porque ele é líder no Congresso e algumas pessoas falam que ele poderia ser ou não, mas ele ainda não se manifestou. O PL vê com bons olhos e teria possibilidade de embarcar num projeto se ele fosse cabeça de chapa? desde que não esteja vinculado ao Palácio Araguai. O Eduardo Gomes diz um ditado que diga para quem tu andas que eu direi quem tu és. Ele não pode fazer um bom político andando com um mau grupo político que tem feito no estado de Tocantins. Enquanto o governador de Tocantins atual diz à população que não tem recurso para aquisição de EPIs para os servidores da saúde, para pagamento de salário de enfermeiro, de mérito, de enfermagem, por aí vai, toda sexta-feira ele solta uma dispensa de licitação de 14 milhões para limpar fezes de pombo e ratos e morcegos em escolas que estão hoje fechadas. Ele solta a licitação dispensada para mais 14 milhões para aluguel de máquina de não sei de que jeito aí. Então, essa coisa tem que ser bem vista. Aliás, solicito ao Ministério Público que averigua isso. Então, o senador que é um quadro maravilhoso, vive hoje um dos melhores momentos aqui em Brasília no que toca o seu relacionamento porque é marca dele, sim, esse bom relacionamento que o Eduardo tem aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília e aí no Estado com os prefeitos dos nossos municípios, mas eu quero poder caminhar com ele desde que ele pense, como ele tem nos dito, diferente do que hoje está pensando no atual governador e o seu vice-governador. Porque, se não, para ser o mesmo do mesmo, eu prefiro não embarcar em um projeto desse tipo. Eu prefiro discutir com outros líderes que querem fazer diferente. Entendi. Deputado, eu acompanho diariamente a atuação política de todos os parlamentares. Você hoje tem sido o grande nome da oposição no Estado, tem sido o opositor que está ali fiscalizando, diário oficial e tal. Como é que você vê a estratégia da oposição, do grupo da oposição? O Dimas se apresenta como oposição, já se reuniu, inclusive, acho que esteve com você também, esteve com o seu pai, esteve com a Márcia e tal. Qual é a estratégia, na sua opinião, que a oposição tem que adotar para conseguir formar um grupo forte para 2022, na sua opinião, claro? Maria, nós estamos há um ano e, se não me engano, quatro meses da eleição. Então, nada mais lógico e mais racional do que quem quer disputar uma eleição majoritária em 2022 que conquiste campos políticos, que conquiste corações e que busque alinhamentos com outros líderes que discutem a política de Tocantins. Isso é natural. É natural que todos se conversam. O que eu tenho achado bacana é que tem muitos bons líderes conversando na mesma língua, repito, um projeto que não está lá dentro da intimidade do Palácio Araguaia. Então, veio o Ronaldo conversando com o Laureus, o Laureus foi com a Márcia, que conversa com a Cátia, que conversa com o Paulo, que conversa com o Vicentinho, esse senador Vicentinho Alves, que, inclusive, quer dar sua contribuição nesse trabalho de união, que é o espírito dele, como sempre foi marca dele, esses 30 anos de mandato. É lógico e é republicano essa atitude. Agora, toma Palmas de exemplo. Palmas elegeu uma prefeita com 25% do Palmeiras que ele vota neve porque a oposição se desuniu. Então, Palmas é um exemplo hoje para quem quer buscar uma união, um projeto viável do Tocantins, que se mantém unido, unido em um propósito e unido em grupo, para que esses bons políticos, que esses bons candidatos possam, de fato, viabilizar esse projeto, onde a oposição não pode se dar ao luxo de se tornar, mais uma vez, oposições no Tocantins. A gente vai enfrentar a máquina do Estado, que é histórico no Tocantins, o abuso da máquina de Estado em época de período pré-eleitoral. Daqui a pouco começam os pacotes de bondade do governador em dizer que vai pagar antecipação de salário de servidor, pagar retroativo, pagar direito, contratações começaram a sair com volume maior em diário oficial do Estado, promessa de asfalto aos municípios do interior, promessa de construção de não sei do quê, já é a tradição do Tocantins. Então, só tem uma forma de contrapormos isso. É usando os meios legais a se coibir isso aqui através do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, mas acima de tudo, buscando a união de bom senso para que no final o Tocantins seja o grande vencedor. Ok, deputado, dá um oi para o nosso pessoal aqui. Gente, o Maxwell, boa noite, o Gabriel também, boa noite, o Ara Assunção fez uma pergunta, vou pedir para o senhor responder depois, está perguntando. Boa noite, deputado, você é a favor da emancipação dos lusimentos? Daqui a pouco ele responde. Temos aqui o prefeito Tiago Tapajós, prefeito de Pindorama, prefeito jovem, que é seu irmão, mas é médico, exatamente, está dizendo, boa noite, Pindorama está de olho na live, que bom, Pindorama está chegando aí, para passar um pouco mais a vacinação, está chegando aí, para a gente fazer umas matérias boas. O Eustac está concordando com você, verdade, deputado, a Verônica está dizendo, a Verônica é uma professora de natividade, que ela tem um projeto, deputado, pioneiro no Brasil, ela pega crianças e adolescentes, leva para as ruínas, para ensinar o repasso da SUSSA, isso é inédito no Brasil, isso ela faz na hora que ela não está na sala de aula, ela é uma professora com o Estado, aí ela está dizendo, o que o deputado acha da atuação do governo federal e estadual com relação à pandemia? Gostaria de saber a visão dele em relação a essas duas esferas. Agora também o deputado responde, a Rosa de Fogo, lá de Peixe, secretária de Turismo, boa noite, Maju, está dando um oizinho de peixe aqui, ela que é uma das grandes alavancadoras do turismo na região sul do Estado, venceu o prêmio nacional agora, né, Rosa? Um abraço para você e a Verônica continua dizendo, nós aqui do Sudeste sempre sofremos com essas estradas, está comentando com o professor que você estava falando. A Verônica voltou a dizer, a estrada de Ponte Alta também tem alguns trechos que estão passando por desvio devido à buraqueira. E a Prefeitura de Pindorama está dizendo, boa noite, Prefeitura por aqui, a Rosa de Fogo pede para o senhor falar um pouco mais do turismo, o Tiago, boa noite, Mazé, boa noite, gente, boa noite para vocês todos. Inclusive o prefeito Cezinha de Peixe teve conosco semana passada aqui, onde nós estamos aí viabilizando um grande projeto. Cezinha está vindo entusiasmado total com esse mandato de Peixe aí. Nós estamos discutindo a nova ola de município de Peixe, a construção agora para esse ano ainda. Ó, Rosa, boa notícia aí, Rosa, espalha a boa notícia aí. Inclusive, compromisso firmado por nós e construímos a nova rampa e acesso à praia de Peixe. Ali daquele rio, né? Exatamente. Conheço o investimento na casa de Peixe de 2 bilhões de reais. Aquela rampa é tipo um lugar histórico, é um lugar, assim, da cidade que está assim toda, já tem tempo que está assim. É uma boa notícia. O prefeito Cezinha trouxe um projeto maravilhoso. Inclusive, vamos viabilizar aqui através do Ministério do Turismo essa obra importante para o turismo de Peixe que se firma desde a pesca esportiva, a praia de praia no meio de julho, agosto, que eu tenho fé em Deus, Maria, que nossa pandemia vai passar. voltaremos a ter nossas temporadas de praia no meio de julho. Temporada de praia. Que é onde a gente se reunia as famílias tocantinenses do Brasil para poder conhecer as belezas do Tocantins. É verdade. É verdade. E fico feliz, né, Verônica, valorizando a nossa cultura negra. Eu sou entusiasta dessa questão. Você sabe disso, Mago. Na atividade que é tão forte isso lá. A sursa, a religião. Eu sou um romeiro do meu senhor Bonfim há mais de 23 anos que por lá todo ano bato a minha arrumaria. E na atividade que agora inventamos, inovamos junto com a doutora Estela Mares para levar para a natividade um posto avançado da Defensoria Pública. Vamos fazer agora com investimento de 700 mil reais uma sede da Defensoria Pública em natividade para atender aquele cidadão carente que não consegue pagar por um advogado. Já, já vai ter um posto da Defensoria colocado por nós um recurso para poder dar essa atenção aí. A natividade é esse trevo aí da nossa região e com relação a quem pegou a pandemia é porque se politizou demais a pandemia. Eu tenho dito isso constantemente. Eu critico quem politiza ela seja de qual forma for. o fato é não faltou dinheiro a ser mandado pelo governo federal aos estados e municípios. Prefeito, prefeita, governador de estado, o atual governador de Tocantins recebeu 10 bilhões e 500 milhões de reais e até hoje colocando o seu secretário de Saúde de Gatoline, a secretária de Educação, alguns secretários que receberam parte desse recurso não conseguiu comprovar a aplicação de 1 milhão e 800 mil reais e olha que eu acompanhei todas as entrevistas que o atual de Gatoline assundeu. Eu quero saber onde é que está quase 8 bilhões e 700 milhões de reais que estão aí sem nenhum tipo de explicação. Mostra-se gráfico, mostra-se desenhos, mas botando a conta do lápis onde foi parar 10 bilhões de reais colocado pelo governo federal, pela bancada federal, pelos três senadores, pelos oito deputados federais, repasse a FPE, repasse a FPM, essa conta não está fechando. Mas está aí a CPI que já já vai dizer aonde é que esse dinheiro foi parar. Então, eu vejo a má aplicação do governo do Estado. Não se fez um único hospital de campanha. Passou um ano e quatro meses de pandemia alugando UTI de leito privado para passar para leito público e fica enganando a população dizendo que abriu 25 leitos de UTI em Gurupi, dizendo que ia estadualizar o Hospital de Colinas, o Hospital de Tocantinópolis. Ele tem que vir aqui ao invés de ficar em Palácio Araguaia reunindo a Assembleia deputados estaduais para cobrar fidelidade política partidária para o projeto de 2022. Ele tem que antes reunir quem acompanhou ele em 2018 para dizer o que não foi cumprido enquanto promessa de campanha e gestão de mandato. Isso tem que acontecer no governo do Estado. Eu acho que quem quer discutir uma reeleição ou ascensão de qualquer que seja um projeto tem que ir antes no meio político, no processo eleitoral, mostrar à população que todas as promessas e comissas de campanha foram cumpridos. E o governo federal tem sido sim solidário aos Estados por mais que alguém questione a questão política porque partidos de esquerda fazem um levantamento. Mas você que é da imprensa eu vejo aliás me parabenizo. Você se tornou para mim a meu ver uma das jornalistas mais atuantes e atualizadas no cenário tocantinense em norte do Brasil na questão política. E hoje não. Desde sempre política sempre foi o dia a dia de todos nós. Então você informar política você informa o dia a dia para o cidadão. E você noticiou por várias vezes os repassos que vieram do governo federal através de seus canais. Bancada federal, repasse direto, estado e município, FPM e FPE. Então é fácil mostrar que um fato existe e que para ele qualquer outro argumento que se traga que não seja da verdade ele é fácil de ser desmentido. Então solidariedade com o governo federal falta de empatia do governo do estado. Entendi. Deputado, vamos seguindo aqui. O Adenilton, boa noite. Ítalo, boa noite. Eduardo Nunes. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. O Bits está dizendo meu amigo deputado Vicentinho Júnior, a Rosa de Fogo está dizendo mas falar de política é preciso, falar do futuro do estado. Com esse turismo crescendo muito, mas não temos uma verba destinada às nossas regionais. Está falando aí da questão do turismo. Alguém colocou a hashtag e reage a Tocantins. Estamos juntos para um Tocantins melhor. Boa noite deputado. Gostaria de vossa excelência o estado saber de vossa excelência se o estado a respeito da Covid-19. Qual sua participação no combate à pandemia? Daqui a pouquinho ele já responde. A Paloma está dizendo obrigado deputado pelo apoio que tem dado ao PL 2564. A enfermagem brasileira agradece e esperamos que os demais sanitários tenham decência e empatia quanto à enfermagem. O Robson parabéns pela sua luta. O Diego de novo. O Diego está super participando aí. Valeu, Diego. Como deputado federal via gestão da Cinti. Estão dando três perguntas. O Gustavo de Guaraí. Obrigada. Gustavo, vou andar um pouquinho mais rápido. Pau D'Arco do Tocantins presente. Obrigada. Excelente prefeito de Pindorama. O Jesus está comentado aqui. Nosso deputado atuante Edson Gringo de Dianópolis. Um abraço, Dianópolis. Adoro Dianópolis. Rio da Conceição está com você, deputado. Vamos firme para 2022. Aqui, Moisés, primos de Marconde. Muita gente. Muito legal essa live, deputado. O Diego, de novo. Eu tenho que fazer mais lives aí. Meu Deus. Eu vou parar. Gente, é muita. Não, estou nem na metade, gente. Um beijo para todos. Vamos seguir aqui o papo político. Eu vou conversar. Deputado, antes de você responder aqui as perguntas, qual é a sua participação na pandemia? Alguém perguntou. E teve uma outra pergunta também aqui. Não lembro qual foi agora aqui. do piso da enfermagem. Do piso, está só agradecendo você. E o Guaraí está pedindo aqui. O Guaraí Notícias. Marcelo Gris. Beijo, Marcelo. Parabéns pelo trabalho. Marcelo, forte abraço. É. Põe emenda para a iluminação da travessia urbana em Guaraí. Não aguentamos mais gente morrendo nesse matadouro. E dando a sugestão para o deputado. Esse asfalto novo aí da nossa Bernardo Saião foi por esse deputado federal em 2016, 2017, viabilizado. Da pra cá, a gente tem feito tudo que pode para o Guaraí e a região. Que bom. Que bom. Parceiros de Dorilândia. Parceiros de Dorilândia. Dorilândia e Sandorândia. É o distrito de Sandorândia. Esse hospital regional de Dianópolis é o BIT que está dizendo. O hospital temos sofrido. A gente faz matéria semanalmente. Problemas crônicos nesse hospital. Maria José, aqui para nós. Desculpa te interromper. A saúde do Estado se tornou um problema clônico. O investimento à saúde. Eu vou rememorar e falar novamente. O governador do Estado, vamos buscar os regionais. Ele não estadualizou promessas de campanha feita em 2018 no Hospital de Colinas. Ele não estadualizou o Hospital de Tocantinópolis. Paraíso, falta ambulância. Augusto Nopi, falta investimento. HGP, é o que você sabe no nosso dia a dia aí. Porto Nacional, agora, depois de quanto sofrimento portuense das regiões de Porto, que veio se criar 10 UTIs que nós viabilizamos aqui. O custeio dela, viu, o governo federal. Você vai em Gurupi, lançou-se lá 25 leitos de UTI novos no Hospital de Gurupi, agora regional. Vai lá. Vai lá, Maria José. Eu lhe convido a ir comigo lá, ver se tem algum leito de UTI hoje funcionando no novo hospital de nós, de Gurupi. Nós vimos hoje, amanhã, no clareado de um dia, onde em Dianópolis, há todo momento, falta ambulância, falta médico, enfermeiros mal remunerados, chega-se ao cúmulo de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, e médicos, homens e mulheres que deixam suas famílias nas suas casas para enfrentar a pandemia, contamina-se com a pauta com a Covid-19 e o governo do Estado simplesmente, ao invés de ser solidário, dá um alento a esses meios profissionais, o que ele faz? Vai lá e corta o salário. Quando eu falo que falta empatia, é nessas atitudes do autor governador. A todo momento, as enfermeiras, que colaboram, inclusive, no nosso mandato aqui no Congresso Nacional, que traz essas portas como o PL do PIS salarial da enfermagem, só isso, deputados, nós precisamos ser valorizados. Nós somos a primeira porta que se entra em um cidadão a buscar uma saúde contaminado, enfermo, acidentado, e nós não estamos tendo valorização por parte do governo do Estado. Você falou de Dianópolis aí, mas me mostra o regional do Tocantins hoje, que diga-se passagem, está bem, que a população daquela cidade, daquela região, esteja elogiando. Não, aqui em Paraíso está tudo bom, em Porto está uma maravilha, em Dianópolis está tudo certo, em Taguatinga está lá bom, me mostra um. Eu quero conhecer, Maju, porque a todo momento eu fico questionando a população das cidades onde tem regionais e as suas regiões. até agora não achei, até hoje, uma região, a dizer, o hospital daqui da minha região está atendendo muito bem a população, servidores da saúde muito bem remunerados, todo mundo com EPI à sua disposição para não se contaminar também, ambulâncias à disposição, e eu digo, ao mesmo tempo que não faltou dinheiro, não faltou recurso a ser mandado pela bancada federal, a qual faço parte, e pelo governo federal que acompanho aqui em Brasília. Nós temos um líder do governo de Eduardo Gomes que por quantas vezes falou de quantos milhões que foram mandados pelo presidente, pelo poder público federal ao estado de Tocantins. Agora, o que eu vejo, repito, são N dispensas de licitações nas sextas-feiras das maldades a serviços que não são essenciais ao momento. É querer fazer uma cortina de fumaça, enganar a população enquanto algumas coisas acontecem nesse submundo que se criou aí do governo do estado de Tocantins nesse momento que vive o nosso estado na atual gestão. Quando eu falo que a gente precisa reagir para ter um levante, é para questionar hoje e cobrar em momento oportuno essas atitudes do atual governador. Por isso o nome Reaja Tocantins. Reaja Tocantins. Entendi, deputado. Entendi, deputado. Voltando a falar, gente, é muita mensagem, não vou conseguir. Beijo para toda porque a gente precisa continuar que já está quase encerrando aqui o tempo do Instagram. É muita pergunta, é muita gente. Estou pedindo para a equipe anotar aqui. Se você me mandar depois, Maju, depois me mandar essas perguntas eu tento responder pelas redes sociais. Consegui responder. Muita gente, parabéns, deputado. Parabéns, parabéns. Deputado, quero fazer uma denúncia. Essa denúncia aqui depois a gente já anotou aqui. Obrigado pela denúncia. Quem fez uma denúncia sobre alguma coisa da Ajeto aqui. Deputado, deputado, vamos voltar agora a falar de política. Senado Federal, ano que vem vai ter eleição para uma vaga no Senado. Já tem um favorito ou uma favorita para essa vaga? Qual o pensamento do PL para essa vaga do Senado? Aos nomes que eu venho a ser colocados a disputa do Senado Federal, um nome que eu tenho muita simpatia pela forma como ela discute o Tocantins, pelo convívio que ela tem com os municípios do Estado, pelas bandeiras que ela já levantou, eu tenho muita simpatia ao nome da senadora Cátia Abreu. Eu acho ela mulher muito ativa, guerreira, atuante, e que se ela tiver que enfrentar essa barra que se torna hoje o argumento do poder aquisitivo que se levanta o atual governador para poder disputar o Senado Federal. Aliás, quando eu converso com os políticos do Tocantins, com os prefeitos, com os líderes, com deputados estaduais, com deputados federais, eu só escuto essa história. O governador está se maquinando para poder disputar o governo do Estado. Mas não vejo um discurso em torno de um governador que se torna um estadista no Tocantins porque fez projetos à altura do Tocantins que é hoje disputar o Tocantins. Então, hoje eu vejo com muito carinho e com muito respeito a história da Sandra Cátia Abreu a quem eu tenho dialogado muito esse projeto aí de 2022 com ela, com o senador Irajara Abreu, com o senador Eduardo Gomes, que são nomes que eu gosto de ver porque colaboram desde os municípios do interior do Estado, colaboram com as grandes cidades econômicas do Tocantins, com a capital Palmas e com o Estado. Por mais que o governo do Estado tente esconder o trabalho da bancada federal, hoje, o que tem sido executado nos municípios tocantinenses e pelo próprio governo do Estado, você pode olhar de perto a intimidade que tem gestão feita por um deputado federal aqui em Brasília e por um senador do nosso Estado do Tocantins. Então, a Cátia é um dos nomes que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Entendi. Deputado, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade por isso que eu estou te perguntando, que na bancada federal do Tocantins, para quem está acompanhando aí, pessoal, a bancada federal é formada por oito deputados federais, do qual o deputado Vicente é um deles e três senadores, os oito federais. Então, são 11, é uma bancada de 11. Quem coordena essa bancada hoje é o deputado Tiago Dimas. Ele coordena com relação à assinatura de destinação de emendas da bancada e tal, mas acaba que ele vira um porta-voz ali da bancada. Só explicando para quem está aí, para quem não sabe. E eu ouvi dizer que existem alguns membros da bancada que defendem que a bancada se una para um projeto no ano que vem, tipo a bancada inteira apoiando um candidato para o Senado, para o governo. Tem essa conversa mesmo ou não? Entrou uma ligação e eu corto a sua fala. Tem membros da bancada o quê, Maju? Há essa intenção de alguns membros da bancada, de vocês da bancada, de estarem a bancada inteira juntas para o ano que vem, apoiando os mesmos candidatos a governo e a Senado. Tem sido feitas conversas nesse sentido de um projeto da bancada para 2022? Nesses últimos anos, eu posso relatar pelo menos dos seis últimos anos que estou como deputado federal, nenhum ente tem sido mais solidário aos 139 municípios do Tocantins do que o ente federal aqui da bancada federal de Brasília. Hoje, se você for em qualquer município do Tocantins, olhar para uma obra que está sendo executada, um trator que foi entregue, um caminhão que foi entregue, uma escola que foi construída, uma creche edificada, uma UBS levantada, o recurso para custeio, isso foi feito por um trabalho da bancada federal, de oito deputados federais e de três senadores. É quem mais tem sido solidário ao dia a dia dos gestores em Tocantins e é o tocantinense, porque é isso que nós levamos aqui de Brasília para atender a ir via os municípios e é para, no final, atender quem de fato é o merecedor, que é o cidadão tocantinense. E, dito isso, a bancada federal convive em trabalho e aqui hoje a coordenação do deputado federal Tiago Dimas, que tem sido, por sinal, um coordenador muito ativo, muito aguerrido. Dias agora atrás discutimos a questão da concessão da Belém-Brasília, que no começo da discussão estava uma coisa meio que desigual, muito para o Goiás e pouco para o Tocantins, depois de uma ação articulada pela bancada federal, pelos senadores, pelos deputados federais, buscou uma questão mais econômica para poder atender de forma igualitária Goiás e Tocantins no que toca custo e no que tocava investimento. Então, essas discussões naturalmente acontecem. E é inevitável, é natural que uma bancada que trabalhe em conjunto pelo Tocantins e pelos seus municípios, também em alguns momentos apropriados se discuta um cenário para 22. Aqui foi bem colocado, aqui hoje e tem o senador Cati Abreu que vai buscar a sua reeleição, que é a possibilidade do senador Eduardo Gomes de ser um dos nomes a disputar o governo do Estado com a simpatia da bancada federal, desde que, no meu caso, pelo menos, não esteja lá vinculado com o Palácio Araguaia com o atual governador Marucalés. E a gente pensa bem com muita transparência. Então, são bons nomes de homens e mulheres que estão colaborando com a história do Estado e com esse dia a dia do município. Então, somando-se aí esse trabalho, da bancada federal, com essas conversas que estão acontecendo aí com esses, com o Jaqueline já me falei mais cedo, com o Laurelis, com o Ronaldo, eu tenho certeza, Maria José, que tocantins tem jeito, basta os bons se conversarem e conversarem de uma forma transparente, objetiva, e que no final de tudo isso, aliás, de começo, meio ao fim, o que nos toca, que nos une, que nos dá um eixo, seja colocar o tocantins de volta no seu lugar de direito, no Estado da livre iniciativa e da justiça social. Então, essa história ficou nos dizeres de uma bandeira e, há um bom tempo, deixou de ser a ação de governo de Estado. Então, a bancada federal tem essa missão de fazer parte dessa transformação que o Estado tanto está precisando. Certo. Muitos comentários, pessoal. Deputado, por favor, vote contra essa reforma administrativa, futuro governador do Estado, Vicentinho Júnior. Bom, bom, bom. Para o ano que vem, a sua pretensão é a reeleição, deputado? Vai que acontece alguma coisa aí? O PL está trabalhando, Maria José, para poder fazer de um a dois deputados federais e de três a quatro deputados estaduais. Isso é o trabalho de formiguinha que a gente começou ele, já logo que acabou a eleição municipal de 2020, onde o Partido Liberal participou em 94 eleições diretas, colaborando com seu fundo partidário, com candidatos a vereadores e vereadoras, vice-prefeitos e prefeitos e prefeitas que coligaram com o Partido Liberal ou que saíram candidatos para o Partido Liberal. E de lá para cá, fecha-se um ciclo, começa-se outro. Hoje nós estamos discutindo Tocantins de forma regionalizada para que cada região de Tocantins possa ter um representante das minorias, dos quilombos, dos indígenas, das mulheres, dos estudantes, do meio empresarial, tanto na Assembleia Legislativa como aqui na Câmara dos Deputados. Eu já disse mais cedo que não tenho partido como minha propriedade, tenho ele como uma mola impulsionadora para que surja-se bons nomes e bons projetos para colaborar com a história do Estado. Então, o PL vai ser, se coloca hoje para 2022 como aquela válvula de escape para quem queira discutir o Tocantins de uma forma transparente, amigável, respeitosa e aguerrida. O PL nunca se furtou e jamais vai se furtar de discutir a história do Tocantins. Dito isso, quem tem essa mesma disposição, essa mesma coragem, pode vir que a casa está de portas abertas para homens e mulheres que queiram resgatar aquele entusiasmo que tínhamos no passado em dizer que somos tocantinenses. Desde quando a sua criação com o norte de Goiás para hoje o Tocantins são queridos. Já tem algum pré-candidato com interesse ao governo interesse em ir para o PL ou o PL já convidou alguém ou ainda não... Como é que está isso? Eu, por senso de sobrevivência, Maria José, porque eu tenho que fazer aquela conta quase que do Vietnambito na guerra para os Estados Unidos. Tenho que ficar bem posicionado, com a estratégia bem feita e com a descrição, porque senão poderia o financeiro e o achincalho e as pressões do Palácio Araguaia podem esvaziar um projeto. Eu digo que eu estou à frente com a mesma altivez, com a mesma coragem que herdei minha querida mãe Dona Dailde, com o mesmo equilíbrio e com o mesmo respeito do meu querido pai Sandor Vicente e o Alves para aqueles que queiram e, graças a Deus, basta você olhar as nossas redes sociais aí, o mandato tem se movimentado muito. Nos quatro cantos do Estado, norte a sul, do Bico ao sul-sudeste, do Vale do Araguaia, ao nosso Jalapão, tem pessoas e líderes entusiasmados com o 2022 e buscando o PL como o porto seguro onde a segurança partidária, a segurança de poder discutir com liberdade o seu pensar, a sua vontade de se expressar, o PL vai dar essa liberdade total para homens e mulheres que queiram discutir aqui na Câmara dos Deputados ou aí na Assembleia Legislativa, a liberdade será dada de forma total para que assim seja feito que o Tocantino no final ganhe com tudo isso. Entendi, ok, gente, estamos chegando ao fim que já está dando uma hora, ó, o Almeida está dizendo boa noite, deputado, gestor da maior paridade à frente das melhores ações para o povo tocantinense, olha que legal, olha o Bico, bela entrevista, parabéns, deputado, muito bem, nobre deputado, parabéns, e cumprimentar a todos que participaram aí com suas perguntas, se puder, depois no direct nosso aí no Instagram encaminhar, se ficou alguma pergunta você respondeu, estou inteira à disposição para responder de forma pessoal naquela questão do envio direto e agradecer a todos que participaram e dizer eu não sou oposição ao Tocantino, sou oposição aos maus feitos de um governo de Estado que para mim e que para muitos tocantinenses está aquém do que nós merecemos. Então, para quem pensa diferente do que hoje aí se encontra, eu, deputado Vicentinho, estou à disposição para fazer qualquer questionamento que eu seja, para questionar uma gestão mal feita, para questionar cadê os investimentos da saúde, por que que nas rodovias a coisa está como está e para que no final dessas discussões, já diz o sábio que a unanimidade é burra, então é bom ter alguém que possa questionar, alguém que diga por que que você tem feito dessa forma e não dessa forma e se alguém tiver que ser nós daqui até o final, eu aqui estarei à disposição do tocantinense para questionar qualquer conduta necessária e feita hoje pelo atual governador do Estado e a qualquer ente federado envolvido no que toca no dia a dia do tocantinense. Então, estou aqui à disposição e agradeço para vocês pela... Deputado, desculpa te cortar porque a gente tem só quatro minutos, mas chegou umas perguntas pelo Twitter que pelo menos eu tenho que fazer. Deputado, o seu nome foi citado numa matéria do Estadão com relação à questão de recursos e emendas. O que o senhor tem a dizer? se eu puder falar rapidinho porque eu acho importante... Dominou. Eu vi essa matéria e respondi ao jornalista do Estado. Não tem parlamentar no tocantins que mais divulga suas ações, o empenho que eu faço, o pagamento que eu faço, a cobrança que eu faço do que o deputado me sentiu em suas redes sociais. Eu não fiz, eu faço e continuaria a fazer. O Brasil é continental, só tem uma forma do governo federal chegar nos seus rincões, nos seus municípios dos estados. é ouvindo o congressista, é a gente que debate com o prefeito, com o vice-prefeito, com o vereador, com o cidadão, as demandas de colocar uma UBS lá no setor dourado em Porto Nacional porque uma mãe de lá me questionou e assim eu fiz, como tantos outros recursos. Eu não tenho constrangimento em dizer que tenho aqui as minhas emendas parlamentares e tenho aqui uma atividade política parlamentar que nos permite, desde o governo Dilma Rousseff, onde participei, do governo Michel Temer e hoje o governo Bolsonaro a levar recursos e benefícios ao estado de Tocantins. Eu ser cobrado por ter levado 600 mil reais para a Guanã, para uma paca-regadeira, um caminhão, uma patrol, continue a me cobrar porque eu continuaria a fazer, a levar todo e qualquer recurso necessário aos municípios do meu estado. O que não pode aqui é politizar esse debate, é começar uma discussão de 22 entre quem é esquerda e quem é direita, quem é governo e quem não é governo, aonde eu sou daqui só vejo de lado efeito e daqui sua qualidade. Faz parte da atividade parlamentar, além de legislar, atender a população, seus prefeitos e representantes, destinar recursos, sejam eles através de vendas parlamentares individuais, de bancada ou de orçamento extra. Do meu primeiro dia de mandato até o meu último, eu continuarei a colocar recursos Deputado, parece que o Instagram vai derrubar nessa live, vai chegar em uma hora. Muito obrigada. Gente, tinha que ser mais tempo. todo mundo, a gente anotou as perguntas, quem mandou perguntas pelo Twitter, tem 12 perguntas pelo Twitter, eu vou passar para o deputado ou para a Thaís, assessora, amanhã a gente vai fazer uma matéria dos pontos discutidos nessa live e a gente vai pegar com o deputado, mas em suma ele respondeu quase tudo, ficou uma pergunta do Diego aqui, Diego, amanhã eu repercuto com o deputado, ele quer saber sobre as políticas de juventude do Estado e falar da gestão Cíntia, eu vou pegar essa resposta com o deputado e a gente coloca. Ou fazemos outra live depois. porque na verdade a intenção era dar espaço para os pessoas e como foi entrando muito para a live que mais teve pessoas conversando e assim, legal a gente dar voz para as pessoas, né? Então aí tivemos 60 pessoas acompanhando o tempo inteiro isso que é importante, quem acompanhou aqui do início ao fim, gente que não te conhecia como a Verônica que já está te seguindo segundo ela, né Verônica? Um abraço, obrigado, obrigado pela atenção a todos aí, gente, amanhã, amanhã, amanhã 19 horas aqui, deputada Cláudia Lelis, presidente do PV, quarta-feira, deputado, presidente do PSC, da Maso, quinta-feira, Podemos, Ronaldo Dimas, sexta-feira, quem será que vai ser sexta-feira? Vai ter Carlesse, vai ter Cíntia, vai ter Cátia Abreu, Irajá, os presidentes principais partidos vão estar aqui, gente, se embora, beijo para vocês. A dualização do Hospital de Colinas para Cantinópolis e a BR-010 federalizada para acompanhar, para se não responder. Tá certo, um abraço, um abraço, gente, beijo, obrigada, sigam a Gazeta, curta o nosso vídeo-política, beijo!